Será esta noite Em outros beijos afogarei a minha dor Na minha ausência encontrarás a solidão E nessa hora sentirás a falta do meu perdão O que fizeste has de pagar com sacrifício Com outro alguém encontrarás teu novo amor A mesma cena representaste em outros braços Por isso agora da tua vida eu vou sair A despedida é muito triste quando se ama É o caminho quando há problemas sem solução A despedida será pra mim dor e tormento Mesmo te amando não me arrependo Digo-te adeus Adeus meu amor Nesta noite eu sairei da tua vida Só quero agradecer os momentos felizes que passei contigo Não quero adivinhar Nem compreender o que aconteceu Não insistas Sabes que não posso ficar No dia em que consiga esquecer o que fizeste E possa destruir E possa destruir a dor do amor desiludido Eu voltarei A despedida A despedida é muito triste quando se ama É o caminho quando há problemas sem solução A despedida será pra mim dor e tormento Mesmo te amando não me arrependo Digo-te adeus 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 Adeus